Mas quer mostrar o quê? Coisas de família. Fotografias, sei lá. Eu ainda pensei que ela nos tivesse fotografado no carro e que agora viesse para aqui e lançar a bomba atómica. Mas não, isso é um disparate. A minha mãe nunca nos faria uma coisa dessas. É, ou faz e aí estamos lixados com F grande. Achas? Mas olha, não vale a pena especularmos sobre isso. Só sobre a cor da tua roupa íntima. A sério? Eu o posto no azul. Coequinhas azuis, aquelas que eu gosto. Tira uma fotografia e manda-me. Se eu tiver certo, logo quero ver ao vivo. Que tal? Tira uma fotografia e manda-me. 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 A CIDADE NO BRASIL